Venho aqui por meio deste filtro de snap, que é pra não parecer tão feia como eu tô nesse momento, que eu tô com a cara cheia de creme, mas esse filtro tirou de mim. Pra dizer o seguinte, uma frase de efeito do caso. Enquanto o Brasil só dá valor pros gringos, os gringos cada vez mais dão valor pra gente. Meu amigo Carlinhos Maia, agora ganhando em dólar, é o primeiro contratado do Instagram no mundo pra ter um programa no Instagram. Vai ser um talk show no IGTV, vai pro ar amanhã, começa amanhã, então já fiquem ligados no IGTV dele. Eu tô super feliz, ele vai ter convidado nacional e internacional, tem um monte de ação incrível pra acontecer. E isso tudo, quem tá fazendo acontecer é o Instagram global, é o primeiro artista, o primeiro comediante, o primeiro tudo no mundo a ser contratado da plataforma pra isso. Eu tô muito feliz por ser nosso país, por ser meu amigo, por ser uma pessoa que merece. E vamos dar força, vamos assistir amanhã. Amiga, eu queria inclusive te dizer que eu só tô fazendo esses stories porque eu não entendi por que eu não fui convidada. Se é um talk show ou por que eu não estou entre os convidados. Eu gostaria de falar que na próxima temporada, se não tiver, vai dar ruim pra você. Beijão. Cadê a fumaça, hein? A fumaça. Mais. Mais. Tá bom. Tá bom, viado.